Dica de pintura para o Instagram, tá bom? Eu sou o Jair Silva, tá certo? Do canal Pintando com Alegria. E aqui você vai aprender a pintar comigo todo dia também com dicas aqui no Instagram, tá bom? Pintando com Alegria. Gente, aqui você já aprende, ó, uma base, né? Aqui o degradê de cores para essa folha. Eu vou ensinar você a pintar folhas coloridas, tá bom? Aqui já tenho o fúsquia, que é a cor base a qual eu vou preencher. E para fazer o degradê de cores, né? A família de cores do fúsquia, eu peguei um lilás seco para a luz. E peguei aqui uma cor mais escura para a sombra da minha folha. Fazendo assim o degradê dele, né? A colometria dele. Peguei aqui o... Que cor é essa, gente? Berinjela, tá bom? Então, cor base, a gente vai preencher agora com fúsquia. Que é a cor de preenchimento, a cor... Aquela cor que a gente vai utilizar logo para preencher a fibra do tecido. Estou utilizando aqui um pincel pitoal, ó. PC.